Cadê? Começou? Fez o barulho? Vocês escutam o barulhinho? Sim. Então, vamos começar a nossa oração. Só um pouquinho, Maria Alice. Acho que Maria Alice foi ao banheiro. Oi, princesa. Pode falar. Eu tenho uma bebê rebome. Nossa, depois você me mostra, tá bom? Que eu quero ver essa sua bebê, tá bom? Que legal. Adorei saber que você tem uma bebê. Aí você viveu com muito amor e carinho, né? Eu vi o bebê da casa de vovó Regina, era o Theo. Ai, que fofinho, hein? É o meu amigo. Ah, que legal, Maria Alice. É o meu primo. Seu primo? Ai, que fofinho. É o bebê. Acho que ele briga comigo, ele chora. Ah, ele chama a bebezinha e chora. Quando ele tá com fome, quando ele fez xixi, ele chora. Quando ele quer dormir. Né? Mas ele não quer nada. Ele quer ver só o desenho no celular. Meu Deus, mas ele já vê desenho no celular? Ele vê toda hora. E como ele se chama? É Theo? É Theo. Lindo o nome dele. Então, vamos fazer a nossa oração? Vamos? Vamos juntar nossas mãozinhas, vamos fechar nossos olhinhos e vamos agradecer a Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Abençoe a nossa tarde, abençoe os nossos familiares, nos abençoe a minha mamãe. E cadê o boa tarde da tia Rafa? Ih, chegou alguém. Segura o boa tarde aí. Boa tarde! Segura o boa tarde, segura o boa tarde, hein? Chegou alguém. Boa tarde! Acho que chegou a Maria ali, a Laurinha. Maria ali, chegou a Laurinha, a Isabela também. Oi, Laurinha! Boa tarde, Laurinha! Oi, princesa, boa tarde! Que saudade! Tudo bom? Sim! Tia Rafa, do outro dia... Ah! Outro dia ela se quilibou e ela machucou o braço. Ah, meu Deus, Laurinha! Tá melhor, minha filha? Sim. Ah, que bom que já tá bem! Graças a Deus! Tá morrendo de saudade de você! E a mamãe? Cadê a mamãe? Boa tarde da mamãe? Boa tarde, tia Rafa! Boa tarde, mãe! Que saudade, hein? A gente também tava morrendo de saudade. Mas que bom que agora tá tudo bem, né, Laurinha? Ela tirou o gessinho hoje. Que bom! Foi só um sustinho, mas já tá tudo bem. A tia Rafa, ela caiu, 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 ela caiu. E cadê aquela música? Aquela música que a gente gosta, do tio Sérgio, gostamos muito. Que nós vamos cantar agora, hein? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde pra você. Que a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde pra vocês. Que a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra vocês. Um, dois, três e... Boa tarde! Meu Deus, que boa tarde animado! Olha, a tia Rafa chegou a ficar mais animada do que ela já tava. E aí, qual música que nós vamos cantar agora? Qual, qual, qual? Qual? Se você está contente... Vamos, vamos! Vamos, Laurinha! Vamos, Isabela! Cadê o sorriso, Laurinha? Cadê o sorriso, Isabela? Cadê o sorriso, Maria Alice? Eu quero ver quem tá contente, hein? Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, dê risadas! Se você está contente, dê risadas! Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dê risadas! Se você está contente, estalhe os dedos. Se você está contente, estalhe os dedos. Se você está contente e quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, estalhe os dedos. Se você está contente, grite viva. Viva! Se você está contente, grite viva. Viva! se você está contente e quer mostrar pra toda a gente se você está contente grite viva meu Deus mas que viva animada eu adoro essa música ai meu Deus ai meu Deus cosquinha ai eu não aguento com cosquinha faz cosquinha Isabela ai meu Deus do céu agora quem vai fazer cosquinha em você sou eu Laurinha vou fazer cosquinha em você Laurinha eu vou te pegar Laurinha cosquinha na Laurinha Isabela e Maria Alice cosquinha na Laurinha cosquinha na Laurinha eu to pegando cosquinha em você agora Laurinha e Isabela cosquinha na Maria Alice cosquinha agora Maria Alice e Laurinha cosquinha na Isabela cosquinha cosquinha na Isabela momento da cosquinha agora a Tia Rafa vai fazer cosquinha em todo mundo cosquinha em vocês ai cosquinha cosquinha momento da cosquinha gostei 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 Laurinha agora a última cosquinha a última cosquinha última cosquinha ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus e agora vamos cantar a música do Tomatinho vamos vamos bom 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 vamos lá depois a gente canta a paleta bom Maria Alice o Tomatinho vermelho pela estrada veio um caminhão grande e o Tomatinho esmagou ketchup pirou ketchup pirou ketchup pirou ketchup pirou a baleia a baleia é a amiga da sereia olha o que ela faz olha o que ela faz mergulhou tibum 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 por um acaso eu tô vendo hoje que tá todo mundo animado aí não tem preguiça do jacaré hoje aí né não tem não eu não eu não eu não eu não eu não não tem preguiça do jacaré né oi Laurinha você sabia de hoje meu pai foi trabalhar seadão aí eu fui eu fui calçar chinelo nebeiro lá pra frente ó e depois fui voltar pra cama fui ver devendo nossa que legal e Laurinha fez bastante coisa hoje oi 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 e agora quando eu saí foi trabalhar ó eu coloquei o bicho dela ali ó tava lá no sofá foi foi ok quando tava com o cabelo bagunçado aí aí tava jantando mas aí eu desliguei na traba aí aí eu liguei de novo eu comei doce e eu já acabei de comer doce e fui lá pegar água mas fez bastante coisa hein ah sim Isabela também fez bastante coisa né Isabela jacaré mora na lagoa vive sempre uma vida boa até para quem está dormindo vamos ficar de maninho mentira ele está dormindo vamos ficar de olho em pé vamos ficar de olho em pé tomem cuidado com o jacaré tomem cuidado com o jacaré jacaré com preguiça de acordar deixe estar seu jacaré a preguiça não é boa não então acorda jacaré borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha poti poti perna de pau olho de vidro e nariz de pica pau pau e agora qual música que nós vamos cantar já fez a dona aranha a dona aranha a dona aranha subiu pela parede veio a chuva forte e a derrubou já passou a chuva e o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir ela é teimosa e desobediente sobe 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 e nunca está com o pede vamos colocar as mãozinhas para trás Oi Laurinha eu amei a florinha da bonequinha ela é muito fofinha gostou Laurinha? aqui ó muito lindinha né? muito lindinha tem a vontade para levantar de novo é Laurinha eu amo e calma daqui onde está a minha mão está aqui está aqui onde está a outra mão está aqui está aqui como vai você eu vou muito eu já vou embora e eu vou também o elefante queria voar voar a mosca disse você vai cair o elefante seimoso voa voa e vai e voa e aí qual musiquinha que nós vamos cantar agora? é jacaré qual do jacaré Laurinha? jacaré é jacaré jacaré vocês gostam muito dessa música né? jacaré que gosta de comer ah do jacaré que gosta de comer eu conheço um jacaré que gosta de comer esconda seus olhinhos senão o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé eu conheço um jacaré que gosta de comer esconda sua boquinha senão o jacaré come sua boquinha e o dedão do pé eu conheço o jacaré que gosta de comer esconda suas orelhas senão o jacaré come suas orelhas e o dedão do pé eu conheço jacaré que gosta de comer esconda seu nariz senão o jacaré come seu nariz e o dedão do pé então vamos começar nossa aulinha vamos 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 já passei filho já passei em tudo já passei só um pouquinho que a tia Rafa vai pegar a folhinha então a tia Rafa agora quer que vocês usem bastante a criatividade vai pedir as famílias para pegar a folhinha do desenho livre vamos lá essa aqui do coleguinha que já fez o desenho tia Rafa quer essa folhinha do desenho livre essa folhinha aqui do desenho livre essa aqui está desenhada tia Rafa tinha uma em branco não? eu vou fazer a folhinha desenho livre isso aí todo mundo com a folhinha sim agora a tia Rafa quer que vocês usem bastante a criatividade quer que vocês façam um desenho bem diferente depois que vocês fizerem o desenho a tia Rafa quer um colorido bem bonito tá bom? pode deixar tá bom? pode desenhar a família de vocês pode desenhar a casa de vocês pode desenhar a família passeando já sei eu quero fazer a história da chapeuzinho vermelho então eu quero fazer uma casinha com boboleta e com minhas pessoas a tia Rafa só está dando a sugestão do desenho tá bom? oh tia Rafa cadê meu quadrinho eu quero fazer do chapéuzinho vermelho ó tia Rafa vai fazer um desenho aqui eu vou desenhar a minha casa tá bom? e eu também então a tia Rafa vai desenhar a casa dela bem no quadrinho aqui ó só que a casa da tia Rafa não fica voando né? a tia Rafa fez ó uma graminha mas também que a Rafa pode fazer um chãozinho ó por quê? a casa da tia Rafa não fica voando não é verdade? a tia Rafa agora vai desenhar a casinha dela pode usar as duas mãos filha a gente só tá com a mão vou desenhar o telhadinho da minha casa do lado da minha casa eu vou desenhar uma árvore Maria Alice e do outro lado eu vou desenhar uma florzinha ó duas florzinhas e as minhas florzinhas na casa de mim aí tia Rafa vai desenhar um sol porque o dia tá ensolarado no meu desenho e umas nuvenzinhas aqui do lado da casa o dia hoje tá ensolarado tia Rafa oi? você sabia de hoje tá ensolarado? hoje tá ó esse aqui é o desenho da tia Rafa tá vendo? tia Rafa fez um chãozinho pra casa dela não ficar voando tá bom? mas vocês vão desenhar o que vocês quiserem tá bom? esse foi o da tia Rafa vocês podem fazer o que vocês quiserem desenhar depois o sol desenhar florzinha aí tá bom? não princesas? não princesas vai conhecer cadê o filho? mas eu não sei que você tem árvore ó tia Rafa quer que vocês caprichem no desenho depois façam um colorido bem bonito isso não precisa desenhar correndo pra fazer com bastante capricho tá bom? como é que faz uma florzinha? a florzinha? do jeito como a gente você não faz o cabinho faz o cabinho cabinho aí agora faz uma bolinha em cima do cabinho uma bolinha pequenininha maiorzinha maiorzinha ó enquanto eu sei que vocês estão arrasando a tia Rafa vai falar com a galerinha aqui da sala tá bom? tá bom? Maria Alice Isabela e Laurinha a tia Rafa vai falar um pouquinho com a galerinha aqui da sala tá? e vocês continuem arrasando primeiro desenhem com lápis de escrever aí depois vocês pintam com calma tá bom? eu ainda estou aprendendo dê o joinha pra tia Rafa ninguém está nem olhando pra tia Rafa cadê o joinha pra tia Rafa? tia Rafa vai falar um pouquinho com a galerinha aqui da sala tá bom? só um minutinho fazer a mãe a casa colorida e agora? ah, esqueci de puxar o acolo é a Dora aventureira é o homem você sabe que é a Dora que fica com a saia? vai estar mas o meu L é assim hein é que você fez assim o L é que você fez assim o L é o João ó então mãe faz uma casinha fofinha ela fica uma casinha é a casa nossa é tem que desenhar a flor é o Lourinha eu vou desenhar a minha casa colorida eu também vou fazer a minha casa caprichora a minha casa a minha casa também vai ficar colorida mas ela vai ser do acolíris ela a minha casa é a altura aqui ó altura tem espada espada dentro ai ai meu Deus fazer o sol aqui ó em cima vai ser mais fácil vou fazer com a amarelinha vai sair o sol e fica amarelinha ai meu Deus eu vou fazer com o lápis de escrever depois você é porque o sol também tem mãos raras mas tem que fazer com o lápis de escrever ô Maria Alícia o que você está emitindo que parece uma galinha você sabia de onde eu me encontrei com a minha amiga Sofia? ai você sabia de onde eu me encontrei com a minha amiga Sofia? amiga? eu não conheço é a Sofia minha amiga ela mora aqui do lado ah a Sofia esqueci a Sofia e a Inatia é minha amiga e eu também tenho uma amiga Sofia e eu também tenho uma amiga Sofia e eu também tenho outra Sofia e ai como estamos? todo mundo arrasando? sim todo mundo usando a criatividade nossa que legal a casa? a casa você tem que fazer embaixo vai fazer a casa voando? olha o chãozinho que a Tia Rafa falou hein Laurinha eu fiz uma graminha é temos que fazer a graminha se nós também formos fazer pessoa tem que fazer o chãozinho porque ninguém fica voando só a Isabela Maria Alice Laurinha todo mundo caprichando tem que fazer o chãozinho aí deixa pra trás não ó aí faz o telhadinho ó amei quer pra confirmar o exemplo? Laura sabia que eu tenho um lápis novo? ai eu tenho esse daqui esse é mil esse lápis novo esse é mil esse é mil eu tenho coragem e eu tenho coragem também essa é a mulher maravilha e eu tenho uma forcinha essa é a mulher maravilha você é a mulher maravilha Maria Alice eu uso cabelo solto e com a mulher maravilha e uso meu tênis é a mulher maravilha eu uso cabelo solto Maria Maravilha usa tênis de bota não Maria Maravilha usa bota de é uma bota assim que ela fica uma bota preta com ah não uma bota vermelha com a é com amarela e ela também tem uma tiara na cabeça né Maria Alice é aquele filme tem o escrito assim uma super mulher maravilha isso aí tá pintando o Daniel também isso aí todo mundo caprichando na atividade usando a criatividade tô gostando de ver um quadradinho pra cá olha aí filha tá aí ó a casa não pode ser voando bota em cima da graninha filha e isso aí embaixo ó tá ao contrário é assim ó mas eu vou fazer eu vou fazer pra minha avó vai fazer muito grande maior quadrado isso aí que todo mundo caprichando vai ter que tirar essas croquinhas aqui não deixa a croquinha aí pra vocês ficar fazendo que eu tava ah tá muito obrigada quadradinho aqui vai ter que tirar um quadradinho eu não sei que eu vou fazer não sei não sei não sei não sei não sei mas vai vai tá 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 com o que? ó sobe e desce tá tá fazer em cima do no seu olhinho assim seu olhinho arrasou viu? como é que ele sabe? e esse aqui é o quê? é um quadradinho daqui pra cá para aqui parece de uma cabaninha ficou lindo parece uma cabaninha agora você bota a porta bota a janela eu quero ajudar a fazer a flor que é o telhado pra fazer a flor a tarde foi papá que se atendia e a gente trabalha não chamilézinha não não é é um quadradinho ó é um retornudinho chamilé ó sai eu consegui 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 Luísa agenda eu consegui eu consegui eu consegui eu consegui eu consegui pode mostrar Maria Lise pra gente ver sua flor eu consegui eu fiz uma flor essa é não a porta é aqui ó ó a porta é aqui aqui é o telhado da casa ó fazer uma portinha pequenininha pro papel não tem que ser uma porta grande ó a gente só baixar e a gente entra eu sei essa porta aqui vai ser de criança aí a outra porta vai ser a de adulto mas depois eu fecho a porta depois eu quero saber a história desses desenhos hein agora eu vou fazer a casa da minha avó quero saber essas histórias hein e o negócio e o negócio de casa tá bonito e Miguel oi tá bonito por favor Todo mundo caprichando. Olha só, deixa a tia Rafa falar uma coisa para vocês, olha para a tia Rafa, vocês ainda não terminaram a atividade, vocês vão colocar ela do ladinho, porque a tia Amanda acabou de chegar aqui, tá bom? Eu tenho uma cordinha para que, tipo, uma corda. Depois que a tia Amanda terminar a aulinha, vocês terminam o desenho, tá ok, princesas? Vou trazer a corda. Laura, você não vai pela corda, você tirou disso hoje, Laura. Laurinha, tia Amanda não vai usar corda hoje, Laurinha. Vamos fazer o seguinte, você guarda essa corda para outro dia nós usarmos, tá bom? Quando tia Amanda for usar a corda, ela vai avisar, tá ok? Pode ser. Tá bom, meu amor? Pode ser. Tia Rafa, eu já acabei o meu. Mas pode ficar tranquila que nós vamos usar essa corda outro dia, tá? Olha aqui o meu. Tia Rafa. Tia Rafa. Oi. Olha aqui o meu. Maria Alice. Tinha uma grana aqui, barsщ cinnamon, tá? Tinha uma grana aqui quando você gostava. Eu falei maravilhosa. Boa tarde! Que beleza! Tudo bem, Isabela, Maria Alice, Laurinha? Tudo bem? Sim! Boa tarde, tia Amanda! Eu te amo muito, tia Amanda! Ai, boa tarde! Eu também te amo, Maria Alice! Vamos ficar de pé, gente? Vamos, Isabela! Eu tô muito animada! Ai, que beleza que você tá animada! Que delícia! Que arco é esse aí que você tá na cabeça? Eu tô com o meu arquinho de micórnio, que ela fica assim. Eu tô com o meu arquinho de micórnio, que ela fica assim. Ó, vamos lá? Vamos brincar um pouquinho? Vamos ficar em pé do ladinho da cadeirinha, né? Ih, o que é isso? Isabela! O que é isso, ó? Arquinho! É um arco também? Diferente do seu arco! De bola, tá? Meu arquinho de bola! Ah, tá! Laura caiu! Laura caiu, Laura caiu a internet lá. Vamos lá! Vamos! Bora! Fica de ladinho! Do ladinho da cadeira! Puxou, ó! Puxou o bracinho lá em cima! Isso! Vai, Isabela! Vai, Maria Alice! Abri o bracinho! Abre e fecha a mão agora! As mãos também precisam fazer ginástica! Não é? E vai descendo devagar! Ó, ombrinho pra trás! Vamos fazer a minhoquinha? A minhoquinha assim, ó! Uh! E vai, ó! Uh! Faz a minhoquinha aí! Uh! Balança tudo aí! Bota esse corpo pra mexer, hein? Bora! É, Micael? Bora, Micael! Isso! Agora sim, ó! Abra a perninha de novo! A gente vai cair pro lado, ó! Cai pro lado! Isso! Trocou! Cai pro outro! Isso! Ó, tô gostando de ver, hein? Volta! Agora tem que encostar a mãozinha lá no pé, Mas sem dobrar a perna! Não pode dobrar a perna! Lá! Sem dobrar a perna! Muito bem! Isso! Lá embaixo, hein? Lá embaixo! Perna esticada, hein? Sobe devagar! Sobe devagar! Fecha a perninha! Fecha a perninha! Agora eu quero ver que tem equilíbrio aí, ó! A gente vai fazer, ó! Segura a perna aí, Fica! Ai, 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 ai! Lavinha! Muito bem! Isso! Trocou! Agora a outra perninha! Segura a outra perninha aí! Epa! Quase que cai! Ui! Quase que a tia cai! Ui! Bora, Isabel! Olha, agora eu vou ensinar um negócio novo aí pra vocês! Do outro dia eu dei... Vou repetir de novo, hein? A gente vai fazer... Ó, preste atenção aqui na tia Amanda! Maria Flor, olha pra tia Amanda, Lorena e Udi! Ó, agora nós vamos fazer... Sabe o quê? Yoga! Yoga Kids! É assim, tia! É assim, tia! Ó, primeiro movimento que a gente vai fazer é o da árvore! Como é que a gente vai fazer a árvore com o corpo, ó? Vai colocar um pezinho aqui, ó! E tira aqui! Quero ver quem consegue! Isso, sabia? Encosta o pezinho na perna, Maria Alice! Ó, igual a perninha de Isabela, ó! Ó, não consegue, encosta na mesa, ó! Ó! Não consegue, encosta na mesinha, na parede! Agora tem que fazer com a outra perna! Tudo que a gente faz com uma, tem que fazer com a outra! Vamos lá! Ó! Isabela, agora com a outra perninha! Maria Alice, com a outra perna! A outra perna, Maria Alice! A outra perna! A outra perna! Essa perna agora, ó! Isso! Isso aí! Agora, ó! Parou! Parou! Olha pra tia Amanda aqui! Agora, a gente vai abrir a perninha, vai juntar a mãozinha e vai ficar um pouquinho lá embaixo, ó! Vai ficar um pouquinho lá embaixo, fazendo assim, ó! Vai! Abaixa a mãozinha juntinha, ó! A junta a mãozinha aí! Aê! Junta! Agacha! Desce, Isabela! Isso! Com a mãozinha! Vou fazer aqui pra eles, ó! Fazer aqui do lado, ó! Vou fazer do lado aqui, rapidinho! Ó! Agacha e fica assim! Lá em cima disso, ó! Tá aí! Fica! Quero ver que fica mais tempo! Quero ver que fica mais tempo! Ó! Isabela tá fazendo, Maria Alice! Que delícia! Ó! Devagarzinho, a gente vai levantar! Levantou! Ó! Agora, nós vamos fazer o guerreiro, ó! Um pezinho na frente, um pezinho atrás, e a gente vai juntar a mãozinha lá em cima, ó! Junta a mãozinha lá em cima, a mãozinha, ó! A mãozinha aqui vai estar lá em cima! Deixa eu botar mais pra cima! Ó! Lá em cima! Lá em cima! Agora, abre o bracinho! Laurinha voltou! Bracinho, ó! Pra frente e pra trás! Aê! Agora, vamos... Olha! Nós vamos mudar de lado, ó! O pezinho agora vai ser o outro pezinho aqui na frente, e o outro pezinho atrás! Laurinha, nós estamos fazendo Yoga Kids agora, tá bom? Aí, a gente tá fazendo Yoga Kids! Aí, agora, a gente vai estar fazendo a posição do guerreiro 1, lá em cima, pro outro lado! Posição do guerreiro, lá em cima! Olha pra frente! Isso! Agora, abre o bracinho pro guerreiro 2! Isso! Ó, pra... Ó! Isabela, olha pra lá, ó! Olha pra lá! Olha pra lá, ó! Bora, fechou! Agora, eu quero ver quem vai conseguir fazer esse, ó! Cachorro olhando pra baixo! É assim, ó! Pera aí que eu vou fazer pra vocês! Eu vou mostrar pra eles aqui! É assim, ó! Cachorro olhando pra baixo! Vou mostrar! Assim, ó! Mãozinha no chão! E pupum pra cima! Fica aí, hein! Tem que ficar aí! Lá em cima! Que eu vou mostrar pra eles aqui, agora! Ó! Vou fazer um xizinho! Vou mostrar! Ó! Mãozinha no chão! E vai olhar pra baixo e o pupum pra cima, ó! Lá em baixo! Vai isso! Pra não virar as duas mãos no chão! As duas mãos e os dois pezinhos! Isso! Isabela tá fazendo! Laurinha, cadê você? A internet tá horrível, tia! Não tô conseguindo! Tá bom! Mas eu tô te ouvindo, tá? Volta! Ó! Pode levantar! Levantou! Agora! Agora, ó! Lorena e... Lorena e Maraflor! Agora a gente vai terminar o nosso yoga aqui! Não dá pra fazer tudo, né? Não dá pra gente fazer todas as posições! A gente vai terminar... Terminar o yoga! Terminar o yoga! Ou assim, ó! Ó! Mãozinha junta! Mãozinha junta! E agradece assim, ó! No yoga a gente agradece assim, ó! E aí! Agora a gente vai cantar a música aqui, ó! Jogue as mãos pra cima! Faz um bom boleio! Mexe o pescoço! Bate palma! E dá um abraço em você! Porque papai do céu te fez perfeito, né? Isso! Ó! Nós não podemos abraçar os nossos amiguinhos! Então... Ei, Maraflor! Então a gente vai abraçar... Miguel! Agora tá barulhando! Mara! Vamos de novo! Jogue as mãos pra cima! Faz um bom boleio! Mexe o pescoço! Ó! Bate palma! E agora você vai imaginar que tá abraçando sua melhor amiga! Seu melhor amigo! Aí imagina que você tá dando abraço! Não pode abraçar! Imagina! Isso! Que você tá abraçando seu melhor amigo! Não pode! Não pode! Não pode! Ei! Agora olha pra tia Amanda! Entrega lá na minha cor de mão! Ao contrário! Porque se eu pegar vai cair tudo no chão! Na condenação! Ó! Vai todo mundo lá pra trás! Vai 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 pra trás! Vai, Mara! Vai, Lavine! Vai pra trás! Vai lá pra trás! Vai, vai! Vai pra trás! Aqui! Aqui é onde? Aqui! Laurinha! Espera aí! Deixa eu só descrever aqui! Laura! Oi! É... Isabela! E Maria Alice! Nós vamos brincar de elefantinho colorido, tá? Quando a tia falar assim, ó... Deixa a tia explicar! Deixa... Escuta a tia Amanda! Tá? Quando a tia falar assim, elefantinho colorido! Aí vocês vão perguntar, quantos passos tia Amanda? Aí eu vou falar, dois de elefante! O elefante dá passo pequeno ou passo grande? Grande! Ele dá passo grande! Aí você vai dar dois passos de elefante! Até chegar aqui, ó! Quando a tia falar assim, dois de formiguinha! Aí você vai dar dois passinhos de formiguinha! A Isabela, Laurinha... Tá bom? É... Formiguinha! 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 Canguru! Como é que o canguru faz? Canguru! Ah! Então tá! Então vamos lá, hein! Vamos lá! Elefantinho colorido! Quantos passos? Quantos passos? Quantos passos? Dois de elefante! Dois de elefante! Um... Dois de elefante! Dois de elefante! Dois de elefante! Só dois! Não é três! É dois de elefante! Dois de elefante! Um, dois! Ah! Vi que está aqui! Espera aí! Elefantinho colorido! Não tá fazendo atenção! Não tá fazendo atenção! Ó! Três! Três de formiguinha! Formiguinha! Dois de elefante! Dois de elefante! Três de elefante! Aê! Fica! Pode dar mais três! Fica aí! Vai, Maria Elissa! Elefantinho colorido, Maria Elissa! Fica em pé! Vai, Maria Elissa! Aí! Ó! Elefantinho colorido! Fala! Quantos passos? Quatro passos! Ó! Quatro de canguru! Quatro passinhos de canguru! Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Ah! Então, ó! Quem chegou primeiro aqui? Deixa eu ver quem chegou primeiro! Foi essa amiguinha aqui! Qual o nome dela? Rebeca! Rebeca vai ser elefantinho colorido agora! E Laurinha vai ser elefantinho colorido também, tá? Ó! Vai todo mundo! Laurinha! Você! Ó! Laurinha vai ser elefantinho colorido! Vai ficar no lugar da tia Amanda, tá, Laura? Ó! Rebeca fala! Elefantinho colorido! Laurinha fala! Elefantinho colorido! Quantos passos? Olha, eu já tenho um paradigma! Quantos passos, Laura? Quantos passos? Quantos passos? Canguru! Quantos passos, Laura? Quantos passos? Três! Laurinha, quantos passos? Quantos passos? Não, Laura, você pode ser dois, três... Quantos passos você quer que eles querem preferir? Três de quê? Canguru, elefante... Sim, canguru! Canguru! Três de canguru! Um, dois, três! Vem, Lavinha! Lavinha, agora! Ó! Maria Alice vai ser elefantinho agora, tá, Laura? Então, ó... Pode ser! Maria Alice, você tem que falar elefantinho colorido, vai! Fala, Lavinha! O elefante colorido! Ah, elefante colorido! Elefante colorido! Todos passos! É só a Maria Alice que fala, Laura! Não dá a Maria Alice! Todos passos! Todos passos! Vai! Maria Alice, você fala! Dois de formiguinha, fala! Dois de formiguinha! Dois de formiguinha! Dois de formiguinha! Dois! Vai! Ah, o meu timeiro! Elefantinho colorido! Fala, Maria Alice! Aê! Agora vai pra trás! Vai pra trás! Levi, Levi! Isabela vai fazer agora, e eu falo pra vocês, tá bom? Isabela! Isabela! Fica lá, fica lá! Micael, vai pra lá! Isabela, fala! Elefantinho colorido! Fala! Elefantinho colorido! Quantos passos passos, Isabela? Dois! Dois de qual bichinho? Elefantinho! Dois de elefante! Dois de elefante! Vamos lá! Um! Vai, Mariquinha! Dois! Elefantinho colorido! Fala, Isabela! Quantos passos? Olha, Isabela! Elefantinho colorido! Ela já fez! Já falaram aqui! Quantos passos? Quantos passos, Isabela? Quantos passos? Vai, Isabela! Fala! Três! Três de qual bichinho? Ela já falou qual bichinho? Qual bichinho? O bichinho é elefante! Canguru! Canguru! Três de canguru! Vamos lá! Um! Dois! Três! 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 Agora, vocês vão ficar com a tia Rafaela, tá? Vamos sentar, todo mundo, até o pessoalzinho de casa. A tia Amanda vai se despedindo, ó! Beijinhos! Beijo, tia Amanda! Beijo, tia Amanda! Isabela, Maria Alice e Lali! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Muito obrigada, tia Amanda! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, olá, olá! E aí, princesas? E aí, que aula legal, hein? Da tia Amanda, hein? Vamos terminar de fazer o nosso desenho? Vamos! Vamos, Laurinha! Maria Alice! Maria Alice já terminou, Maria Alice? E aí, me conta a história, então, do seu desenho! Mais um quadradinho... Aqui tem uma casa de hotel... E aqui é uma casa de hotel... Aqui tem uma luz com o sol... Aqui tem uma árvore... E aqui tem meus amigos... Mostra para a tia Rafa! Ui, patinhas... Um cabelinho... Segura a folhinha para a tia Rafa! Quais amigos que tem aí? Fala para a tia Rafa! E a perninha... Lara... Bia! Lara e Bia! Ficou muito lindo o seu desenho, Maria Alice! Parabéns, tá bom, Maria Alice? Obrigada! Mata, princesa! Laurinha está pintando, Laurinha? Sim, ainda não! Eu fiz uma cachorra! Ah, sim! Agora eu vou pintar, tá ligado? Isso aí! Pinta bem lindo! Para a tia Rafa ver, tá bom, Laurinha? Está travando, não! Isabela está caprichando! Maria Alice arrasou! Isso aí! Eu estou aqui olhando... Eu estou aqui olhando... É... Aí... Eu estou entrando na minha casa... Oi, Maria Alice! Aqui do meu hotel... Tive minha mãe de trás de mim... É? Aí... Sim! Isso aí! A Rafa está gostando de ver o capricho de vocês! Então, a mamãe está aqui, ó! E o meu pai! Estão aí? Estão aí? Estão! Aqui! O meu pai! Cadê, Maria Alice? Nossa, eles estão na janela, Maria Alice? Nossa, que interessante o seu desenho, Maria Alice! Eu quero mostrar para a Laura! Nossa, mas ficou muito lindo! Gostei! Muito interessante! Aqui, com o meu cabelo, com a minha mãe e o meu pai! Está todo mundo olhando da janela! É! Ô, Maria Alice! Oi, Laura! É! Quer dizer... Você também recebeu isso? Sim, Maria! Você queria dizer para a Rafa? Ô, Laura, você acha que a gente faz uma brincadeira de torre? Boa ideia! Mas eu não fiz torre! Uma torre tem que usar caninha, ó! Entendeu? E a torre tem que usar caninha! Olha, deixa a tia Rafa falar uma coisa! Hoje, no final da aula, nós vamos fazer uma brincadeira! Tia Rafa e a tia Jô mandaram no kit uma cartelinha assim, ó, ó! E uma tampinha de garrafa! Nós vamos usar para brincar! O quê? O quê? Meu Deus! Que legal! Tia Rafa! Boa ideia! Mas é só no final da aula, tá bom? Tá bom! Eu posso estar divertido! Laura! Eu vou brincar com Laura, tá bom de torre! Aqui, Laura, eu tô te ensinando! Aqui, Laura, eu tô te ensinando aqui, ó! Tem que usar borracha e cola! Laurinha, tá terminando, Laurinha? Tô quase! Já, já tá na hora do lanchinho, hein! Ó, minha torre! Eu te arrafo! Nossa, que legal, hein, Maria Alice! Parece um carro! Que legal, Maria Alice! Aquilo é... Eu vou colocar mais borracha! Ai, caiu meu carro! Pronto! Já calou... Já tem o sapo aqui, ó, o sapinho! Ah, o sapinho da borracha! O sapo da borracha! Sabia que era isso! Tô de brincadeira! Ó, o sapinho da borracha! Isabela! Isabela! Olha, tia Jô! Olha, tia Rata! Nossa, mas... Eu fiz uma tabaninha! Me conta aí o seu desenho! Eu fiz uma tabaninha toda dentro! E uma florzinha, um solzinho, um sol! E quem tá dentro da tabaninha? E quem tá dentro da cabaninha? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha... Eu fiz uma outra tabaninha de estar do lado, mas... Mas eu não fiz... É porque ela é... É... É porque ela é... É porque ela é... É porque ela é... É porque ela é invisível! É porque ela... Ah, sim! Ela é invisível! Ela é invisível! Muito interessante o seu desenho! Vira aqui pra tia Rafa de novo! Eu fiz eu também! Eu fiz o meu cachorro! Caprichou, hein, Laurinha! Qual o nome do seu cachorro? É Tel! O nome do seu cachorro é Tel? É! Tel de novo! Eu tenho uma tacaruga! Ah, você tem uma tartaruga? Eu também tenho um periquito! E qual o nome da tartaruga? Biju! Que bonitinha a bijua! O nome do meu periquito é Júnior! Laurinha, vamos fazer o meu periquito! Qual o nome do periquito? Júnior! Júnior! Que legal! Adorei a criatividade nos nomes dos bichinhos! Isabela, terminou o desenho? Júnior! Ô, Marinha Lins, vamos brincar de torre? Torre? Vamos, Laura! Aqui, eu vou fazer umas casas dele! Olha quem está aqui! Isabela, princesa! Olha quem está! Olha quem está aqui! Ai, que linda a sua tartaruguinha! Ela é pequenininha, né, Laurinha? Ela ainda está crescendo! Eu vou ter que botar ela aqui em cima na mesa! Ela é muito... Tem que ter cuidado para ela não cair, hein? Ela é muito fofinha! Ela é muito sapeca! Ela é muito sapeca, é verdade! Ela tem carinha de sapeca! Ô, tia Rafa, do outro dia, mamãe compra o meu cachorrinho e o Tobi! Muito lindinha a sua tartaruga, tá? Muito lindinha! Oi, Tia Rafa! Cachorrinho e o Tobi! Oi, Maria Alice! Como do outro dia, mamãe vai comprar o meu cachorrinho e o Tobi! Vai comprar o Tobi! Que legal! Aquele Tobi que ele é fofinho! Ai, que fofinho, cachorrinho! Mas ele faz carinho dele que é fofo! Ai, que fofo! Laurinha, adorei a visita da sua tartaruguinha, viu? Adorei! Amanhã eu vou assar o meu cachorrinho! Tá bom! Amanhã você mostra, tá? Ele é muito fofinho! Ele não gosta de carinho! Não! Mas aí você fala umas palavras de carinho pra ele! Ele vai acostumar, vai falando umas palavras de carinho pra ele! Oh, meu amor! Lindinho! Isabela, terminou? Assim que ele se acostuma! Ah, então tá bom! Conta pra Tia Rafa o seu desenho! Eu vou brincar de torre, Laura! Olha, Isabela vai contar o desenho dela agora! Conta pra Tia Rafa e pras colegas, Isabela! Bora, eu vou brincar de torre! Conta, Isabela! Uma cabana muito grande, roxinha! E quem tá dentro dessa cabana? Uma menina! E ela tem nome? Sim! Ela tem nome? Sim! Qual é o nome dela? Fala o nome que você gosta! Júlia! Então a Júlia tá dentro da cabana? Sim! Nossa, que legal! Olha, gostei muito do seu desenho, Isabela! Ficou muito lindo! O que mais que tem no seu desenho? Laura, vamos fazer uma torre! Assim, meu amor! Já tá bom com você! Deixa eu olhar o que tem mais no desenho! O que mais que tem no seu desenho? Uma porta! Tem uma porta? É! E essa porta é pra chegar aonde? É pra chegar lá pra ir embora! Ah, sim! Pra ir embora! Então, você terminou, Isabela? Sim! Então vamos fazer o que agora? Vamos nos preparar pro lanche? Ó, tia Rafa achou lindos os desenhos de vocês, tá? Adorei a criatividade! Tia Rafa gostou de ouvir vocês falando sobre o desenho, tá bom? Bom, então agora vamos preparar pro nosso lanche! Laura! Eu quero fazer o prato rir com você, Laura! Laurinha, daqui a pouco volta, Maria Alice, tá bom? Tá bom! Fala, filha! Eu! Então já! Eu quero! Tia Rafa, já 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 volto! Ó, tô esperando pra fazer a oração, hein? Tá bom, tia Rafa, te amo! Também te amo, Maria Alice! Tia Rafa, tá bom, tia Rafa, 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 tia R Obrigado. 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 Podemos fazer a oração, princesas? Sim. Maria Alice, princesa. Oi. Podemos fazer a oração? Sim. Então, vamos juntar nossas mãozinhas, fechar nossos olhinhos e vamos agradecer pelo lanchinho. Papai do céu, muito obrigada pela merendinha de hoje. Amém. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou beber, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer. Tem que ter um papel de boca cheia. Quer falta de educação? Mas, chique devagarinho, não jogue papel no chão. Porque isso é falta de educação. Vamos lançar? Isso aí. Olha, deixa a Tia Rafa falar. Bom lanchinho pra vocês. Tia Rafa quer ver vocês comendo tudinho, tá bom? Então, daqui a 15 minutinhos, vai passar rapidinho. Tia Rafa tá de volta, tá bom? Quero ver todo mundo lanchando tudinho.